Públicos de grangeiro também marcando presença, pessoal já presente aqui Tem associação Filemon Lima Verde, Minha Casa Minha Vida Crato, pessoal do Crato aí, o Filemon Lima Verde que é aquele conjunto que ainda não foi entregue Olha, nós temos um pedido aqui, levanta a bandeira, levanta a faixa pra tirar uma foto já Essa foto aí enquanto o sol tá raiando aí Quem é de Lula, levanta a bandeira Balança, agita A gente vai mandar pra turma que tá lá em Iguatú saindo do Lula pra onde de cá Olha como é que tá aqui, Lula, tô esperando você Tá ali, caramelo da esperança, Adriano Muitos municípios, vamos ver quem já está presente Pessoal de Aurora, tem alguém aí de Aurora? Pessoal de Jardim, tem alguém do Jardim? Pessoal de Potengi? Vamos lá em Vissão Valha, daí Vissão Valha Vissão Valha, Ceará Jardim Alô você, boa tarde, que se liga agora na página do site Lisele, aqui quem fala é o jornalista Felipe Azevedo Hoje, excepcionalmente fazendo a cobertura aqui da chegada do presidente Lula do Grato O sindicato dos servidores municipais do Grato Saúdo Lula E agradece pelo que vocês, caravanas ao redor do Cariri Chegam aqui no centro de coletores em Trato Valeu Lula Sindicato dos servidores municipais do Grato Pois então vamos de mais músicas Outras atrações virão, mas a gente continua com o melhor do Forró Pé de Serra E Jumbozinho Daqui a pouquinho a Universidade, centro de convenções aqui Na rodovia Padre Cícero, que liga do Azevedo, a Trato, o Trato, o Azevedo Vários representantes de movimentos sociais aqui O nosso presidente daqui a pouco Representando Curiosos, a gente vai dar agora um giro pra 160 graus aqui Da cabine da imprensa Forrozeiro, o pessoal chegando A gente está ao vivo agora aqui no Facebook O negócio está ficando bom demais, bem-vindo Com exclusividade Pessoal da Freta S, da CUT Enfim, todos vocês que estão aqui marcando presença A gente que ainda está chegando Todo o nosso carinho Valeu vereador Amadeu de Frentes, PT Cato, presente Longe mais, valeu vereador Pedro Lobo Essa daqui é de Meu Amigo de Jesus E nós gravamos em nosso CD Preste atenção aí que é sobre Os caras que querem andar rapidinho no trânsito Né Alexandre? Toma umas a mais e quer chegar em casa rechado Conexão aqui, a gente está tentando restabelecer Lula ainda não chegou A última atualização é que ele estaria passando pela cidade de Incó Conduzido aqui ao Prato Chegando em Roca Alegre, o pessoal está falando aqui Lula que começou o início dessa semana Foi passando pelo Teará Na caravana Lula pelo Brasil